Secretaria de Estado de Juventude no Desporto, CZD, facilita a formação do Aluno e Parlamento Fuençai Timor-Leste, APFTL, em Atos Ida, Rua Nul. Quinta-feira, semana-não, Secretaria de Estado de Juventude no Desporto, Ramut Tucho, Aluno e Parlamento Fuençai Timor-Leste, APFTL, realiza a formação da RAT e a Salão São José Catedral de Lourão Lima Fulham Maio Tinané. Secretaria de Estado de Juventude no Desporto, Ramut Saldanha, Noko Sikuhateteng, formação batinane, foco liube liberdade básico, jornalismo no empreendedorismo social. E a fatinhanessa, presidente APFTL, Jaulino Gomes da Silva de Han, programa do Parlamento Fuençai Timor-Leste, mas o governo deve ser baseada na resolução do governo do CZD. Também o CZD tem confiança do presidente APFTL, onde organiza estudantes ira participação da formação. O governo do CZD tem confiança do governo do CZD tem confiança do governo do CZD. O governo do CZD tem confiança do governo do CZD. O governo do CZD tem confiança do governo do CZD. O governo do CZD tem confiança do governo do CZD. O governo do CZD tem confiança do governo do CZD. Objetivo Jusie Formação e ato eleva estudantes ira em conhecimento. Estudantes ira em composta Jusie Universitário no Secundário Geral Jotô. Reportagem Selfie Anakai, Televisão Timor Post. Estudantes ira em composta Jusie Universitário no Secundário do CZD tem confiança do governo do CZD.